O destino ou a lição Andem nas meu coração Um do outro é ser perdido São dois destinos calados Dois fatos desencontrados Dois amantes unidos São dois destinos calados Dois fatos desencontrados Dois amantes unidos Por ti sofro e vou mudando Não te encontro nem tremendo A meu doelho sem razão Um coração quando te cansas Das nossas mortes esperanças Quanto mais que o coração Nesta luta esta ordem Canto e choro de alegria Sou feliz e desgraçada Que assim na tua Meu peito Que nunca estás satisfeito Que dois amantes unidos 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 Que dois amantes unidos